Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, eu sou o Prodicioso de hoje Pô rapaziada, se você é velho que nem eu e curte, curtia né, o Power Rangers original Tá ligado? O original, a primeira temporada que estreou 28 anos atrás E eu lembro, eu vi na Globo, era na Globo? Eu acho que era na Globo A Netflix vai fazer uma reunião, a chance de ser bom é nenhuma, mas vai ser legal, tá entendendo? Até porque galera, vamos combinar, que Power Rangers e Super Sentai não é muito bom, mas é divertido A gente se diverte, então os atores originais que ainda estão entre nós aqui vão vir e vão fazer uma reunião E vai ser um episódio de Power Rangers, o nome vai ser Mighty Morphin Power Rangers Once and Always Isso é uma vez e sempre, tá? Eles vão voltar e temos algumas fotos pra fazer as imagens, então todo mundo coroa né, óbvio 28 anos depois, mas estarão de volta aí, tá aqui ó A nova aventura mostra os Rangers cara a cara com uma ameaça familiar do passado Em meio a uma crise global, eles são chamados mais uma vez para serem os heróis que o mundo precisa Diz a sinopse Muito legal, certamente vai ser divertido E eu vou assistir aqui com vocês E rapaziada, The Last of Us, a gente vai falar muito sobre a série The Last of Us, tá? Porque agora que saiu o primeiro episódio a gente pode falar que é um marco na história dos videogames a série The Last of Us, tá? O primeiro episódio já faz coisas que nenhuma, nenhum live action na história, né? De série de videogame ou filme fez E eu vi muita gente comparando, ah não, porque é o Arkane isso, o Arkane aquilo Cara, o Arkane é foda do LoL O Arkane é uma animação, nós estamos falando de live action E a animação é... a gente tem muita animação porcaria, ok? Inspirada em videogame Mas já tem animações boas inspiradas em videogame, não é novidade animação boa inspirada em videogame Nós temos Agora, live action desse nível é a primeira vez E é a primeira vez também que a gente tem uma série que tenta fazer igual ao jogo Ter as mesmas cenas e tal, isso já é um marco Então, obviamente, nós teremos muito conteúdo da The Last of Us pra falar aqui E aí, né, a HBO liberou os números e falou que a série da The Last of Us Foi vista até o momento que eles pegaram essa informação Obviamente vai aumentar Mas o primeiro episódio foi visto por 4.7 milhões de espectadores, tá? 4.7 milhões Foi um dos melhores resultados da HBO, tá? Desde 2010, uma estreia de uma franquia nova não tinha tanta audiência Em 2010 foi o Boardwalk Empire que teve uma audiência desse Mas, né, a House of Dragons, que é a... O spin-off aí, né, do Game of Thrones Teve uma estreia com 10 milhões Mas é claro que vinha numa continuação do Game of Thrones Hypado pra caramba e tal Mas foram números absurdos, isso é muito legal Eu, assim, é que, cara, eu acompanho a HBO há muito tempo Tá? A HBO faz séries fenomenais E... Tem preocupação com audiência? Claro que tem Não existe nenhuma série que não tem preocupação com audiência Mas eles fazem muitas coisas Pelo simples fato de fazer uma série incrível Tá? E a audiência Ela vem ou não vem, não importa Mas eles fazem Tem muitas séries que ninguém conhece Que são incríveis da HBO E, às vezes, é uma temporada Duas temporadas e acabou Sabe? É... HBO Dá tudo pra HBO de videogame, pelo amor de Deus Pra gente ver se a gente consegue sair desse buraco aí O Last of Us tá indo bem E aí, também, por causa da série da Last of Us A Sony liberou um trial de duas horas Na Playstation Plus Do Last of Us no remake, né? É claro que isso é uma... Uma estratégia conhecida É óbvio que... Assim, a gente viu a CD Projekt Red Fazer muito bem isso com a série de The Witcher, né? Então, se você lança uma série da Last of Us Tá bombando Vão aqui dar um gostinho Um trial do Last of Us remake Pra galera jogar Se gostar, compra A gente vai ver Porque provavelmente vai sair O quanto subiram as vendas Do The Last of Us por causa da série E vai ter o The Last of Us pra PC Que quando sair A série ainda vai tá rolando Eu acho Ou então vai tá no fim Uma coisa assim Mas vai tá por aí, né? Então, tudo isso Montando Essa coisa que vai ajudar Nas vendas do The Last of Us E no aumento do conhecimento da franquia E, rapaziada Quem aí lembra Como esquecer, na verdade? Mas quem aí lembra Do gemidão do zap? Lembra o gemidão do zap? Aquele gemidão Que era num filme Para adultos Que o povo usava de meme, né? Botava num vídeo Lançava A pessoa abria Vai ver um gemidão alto Pra caramba Não sei o que Fazia um tempão Que isso não tava rolando Só que lá na Inglaterra Dia 17 Ontem Durante o jogo Liverpool E Wolverhampton Né? Se não me engano O jogo da Copa É da Da Inglaterra Um cara Conseguiu fazer Uma prank Né? Uma pegadinha Que ele colou Um celular velho Lá na cabine de transmissão Pelo menos é isso que passa aqui, né? E botou pra tocar o gemidão Sem parar E ficou durante a transmissão Da BBC 15 minutos De gemidão Do zap Na transmissão Do jogo de futebol Olha aqui A autoria da pegadinha Foi admitida pelo youtuber Daniel Jarvis Em sua conta no Twitter Ele publicou um vídeo Dos bastidores dele fazendo No Money News Stadium Em Wolverhampton Na Inglaterra Jarvis já foi condenado A prisão Após suas pegadinhas E também foi proibido De ocupar partidas de futebol Na região do país de Gales E aí o Gary Lineker Da transmissão Falou Pedimos desculpas A qualquer espectador Ofendido Durante a transmissão Da cobertura de futebol Nessa noite Nós estamos investigando Como isso aconteceu É o apresentador, né? Ele fala Bem, nós encontramos isso Colado na página de trás Do estúdio Sobre a pegadinha Foi bastante divertido Falou Apesar do desconforto As imagens da transmissão Mostram que os apresentadores Mantiveram o bom humor E aí o cara meteu Um gemidão Durante a partida de futebol Família Meu Deus do céu É Sem comentários Sem comentários Além, ok? E aí pra finalizar A gente tem aí Mais uma parada Do Playstation O Playstation liberou Uma seleção De 23 jogos Tá? É... Mais esperados deles Do próprio Playstation Durante o ano E eles botam várias coisas Na lista aqui, né? Como Final Fantasy Star Wars Né? A gente tem aí o Assassin's Creed Mirrors E tal Várias coisas sem data Resident Evil 4 Remake Hogwarts Legacy E eles mais uma vez Colocam Homem-Aranha Tá? Homem-Aranha deles É... E aí parece Realmente Que o Homem-Aranha Homem-Aranha vai ser o grande jogo Né? Do... Do ano Para o Playstation Né? É... Tá como Primavera Mas infelizmente Cara, a gente não tem Nada sobre esse jogo Nada, nada, nada Nenhuma informação Então assim É... A gente só teve aquele Micro trailer e tal Mas assim A gente tá esperando Ver novidades Ver mais coisas Né? Sobre Homem-Aranha O quanto antes Se vocês querem realmente Lançar esse ano A gente precisa ver Um pouco mais desse jogo A lista tá aqui ó Homem-Aranha 2 Horizon Call of the Mountain O Esquadrão Suicida Tá pra 26 de maio Hogwarts Legacy Resident Evil 4 Assassin's Creed Mirage Seasonal Letter to the Future Se não conheço Star Wars Jedi Survival Final Fantasy XVI Stellar Blade Tia Wild Hearts Destiny 2 Lightfall Firewall Ultra Dead Space Force Spoken Street Fighter VI Eternites Horizon Forbidden West Burning Shores O DLC lá Scene Duality The Lord of the Fallen Pacific Drive E Alone in the Dark E é claro que eles deixam claro Falam que mudanças No calendário Podem mudar as datas Os jogos podem ser adiados É claro Mas até o momento Homem-Aranha é confirmado Pra esse ano Mais uma vez confirmado Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma